Oi, oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te falar quais as estratégias eu tô usando contra mim mesma pra deixar de ser preguiçosa, procrastinadora e quais os hacks que tá dando certo com o meu cérebro. Você já passou o dia inteiro procrastinando, pulando de uma aba pra outra ou até mesmo ficou deitada, se sentindo desmotivado, só mexendo no celular e no final se sentiu mal por não ter feito nada do que você precisava, atrasando seus estudos, atrasando seu futuro, seus trabalhos da facul. Galera, eu não me orgulho de falar que eu fui essa pessoa, hoje eu não vou dizer pra você que eu superei completamente isso, tem dias que realmente eu procrastino um pouquinho e tal e eu sei como isso é frustrante, é muito frustrante passar por tudo isso. Então no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho feito e o que tem me ajudado e 10 estratégias que eu tô usando pra sair desse ciclo de preguiça e focar nos estudos de verdade. Se você sente também que você tá preso nessa rotina de procrastinação, então fica comigo que essas dicas podem fazer toda a diferença pra você também. Antes de começar eu já peço que você se inscreva aqui no canal, dê um like nesse vídeo pra me ajudar. Ah, e liga também o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. Uma das coisas que eu percebi que tava me travando muito é a minha mentalidade. Galera, a sua mentalidade ela pode te travar. Eu percebi que eu sou um tipo de pessoa que eu me cobro muito, eu me coloco muito pra baixo, eu me sinto incapaz e cara, isso pode te destruir, sério. Quando você se sente um fracasso, você acaba se perdendo nesse ciclo e parece que qualquer esforço que você fizer vai ser em vão. Então eu acho muito importante você também trabalhar a tua mentalidade, pensar e acreditar que o seu objetivo ele é super possível e que talvez seja mais simples do que você imagina. Basta você tentar. Uma frase que eu gosto muito e que eu tenho muito em mente assim quando eu tô me sentindo pra baixo, fracassada, é eu quero ver o que acontece se eu não desistir. E literalmente, depois de pensar muito sobre isso, porque eu sou uma pessoa que literalmente pensa demais nas coisas, eu decidi pagar pra ver o que acontece se eu não desistir. Outra coisa também que me ajudou a sair desse ciclo foi a frustração e talvez ela seja uma grande motivação pra você. A frustração de ver que eu não tô realizando nada, ver as pessoas conquistando coisas que eu gostaria de conquistar e ver que eu só não conquistei por conta da minha procrastinação. E se você passa por isso, cara, isso dói e dói muito. Acordar de manhã todos os dias e pensar nisso faz até a gente sentir um pouco de raiva de si mesmos, por não levantar e simplesmente tomar a atitude de fazer o que precisa ser feito. E a culpa é exclusivamente sua, por você se sentir um fracasso e estagnado sem sair do lugar. Só esses pontos que eu citei, galera, já dá pra ver que você precisa parar e pensar e se responsabilizar também pela situação que você se encontra hoje. Hoje eu trabalho exclusivamente com o canal, nada mais, mas eu já compartilhei aqui o meu desejo de entrar na área de TI, alguns trabalhos que eu já fiz, como trabalhar em eventos, e galera, eu sei muito bem o que eu não quero voltar a passar. Eu falo em questão, assim, da humilhação que eu passava, do salário que eu recebia, o caminho que eu percorria de ônibus lotado, e como eu me sentia no final do dia. Então são coisas que, ou eu faço algo pra mudar, ou eu não tenho mais direito de reclamar sobre isso nunca mais. E definitivamente eu decidi fazer algo com respeito à minha vida. Eu percebi, e talvez você faça isso consigo mesmo também, que eu pegava leve demais comigo mesma. Às vezes a gente tá tão pra baixo que acho que merece ficar um pouquinho mais na cama, rolando o feed no Instagram, vendo vídeos bobinhos, nos dando a desculpa de que estamos ali só pra se inspirar, pra nos motivar, e até pra aprender algo relacionado à nossa área de estudos. Mas na verdade, a gente só tá se permitindo se entregar pra procrastinação e a preguiça. E a gente tá pegando leve demais consigo mesmo. Eu já fiz isso várias vezes, e no final do dia, eu só me sentia mal por não ter feito nada do que eu planejei. Galera, é literalmente como se você estivesse deixando a preguiça tomar conta. No fim, isso só vai te afastar mais dos seus objetivos, e vai nos manter ainda mais presos nesse sentimento de fracasso. Então, eu separei 10 estratégias que eu tô usando contra mim mesma pra sair desse ciclo. Sendo que a parte mais importante, galera, eu falei no início do vídeo de você se conscientizar e se responsabilizar pelo hoje, e do potencial que você tem, e o quanto você tá se sabotando com relação aos seus objetivos. Primeira estratégia, tenha um local para estudar. Imagina que toda vez que você senta naquele lugar, você entra no modo estudo. Galera, isso faz com que seja muito mais fácil você se concentrar, você evitar distrações. Inclusive, eu até já falei sobre isso aqui no canal. Você ter um cantinho, não precisa ser o setup perfeito. Apenas um local pra você colocar o computador, colocar o celular, caso você estude no celular. E você simplesmente focar. Pega a cadeira, pega uma mesa, senta e foca. Liga o modo estudo. O fato também de você ter um ambiente organizado e confortável vai te ajudar muito mais a você manter sua mente clara e focada no que você precisa fazer. Segunda estratégia é elimine distrações. Pega o seu celular, deixa ele em outro cômodo da casa, ou você pode colocar também no modo avião, já fiz muito isso. Enquanto você estuda. Eu faço isso, galera, e funciona muito. É incrível como que quando o celular tá em cima da mesinha de estudos, às vezes involuntariamente a mãozinha já vai lá, pega, e quando você pensa, você já tá ali num loop infinito no Instagram ou no YouTube, mesmo shorts do YouTube, por duas horas. Então, assim, elimine distrações. Pra ser sincera com vocês, o que realmente funciona comigo é colocar o celular em outro cômodo da casa, ou colocar ele bem longe de mim. Então, quando eu já tô ali acomodada no meu setup, no meu cantinho de estudos, eu não quero levantar, eu tenho preguiça de levantar pra poder pegar. Então, como ele já tá longe e tá com as notificações desativadas, o Wi-Fi desativado, eu consigo focar mais aqui no agora, nos estudos e no computador na minha frente. Então, pra ser sincera, o que funciona mais pra mim e o que eu indico você fazer é colocar o celular em outro cômodo. Só pra dar um spoiler pra vocês, a sexta e a sétima estratégia é a que mais funciona comigo, é tipo uma forma, assim, de hackear mesmo o meu cérebro. Então, fica pra você esperar até as últimas estratégias, que são as melhores. Só de manter o celular longe vai te ajudar a seguir a terceira estratégia, que é você usar técnicas de estudos ativas. Só de ler o texto é meio chato, às vezes realmente dá muita preguiça de ler o texto. Então, você pode fazer um resumo com as suas próprias palavras, você pode criar alguns mapas mentais pra visualizar as informações, ou mesmo fazer perguntas e tentar responder essas perguntas sem olhar o material. Essas técnicas, elas vão te ajudar porque você vai tá forçando o seu cérebro a processar e a organizar informação, o que vai fazer com que você entenda e lembre melhor do que você tá estudando. É como se, ao invés de apenas receber as informações, você estivesse colocando-as em prática e, com isso, o seu aprendizado vai se tornar mais eficiente e duradouro. Quarta estratégia é você criar um cronograma de estudos. Talvez, se você não gostar de cronograma, você pode pesquisar também sobre ciclos de estudos, o que é bem interessante também. Talvez eu possa gravar um outro vídeo aqui pro canal falando sobre isso. Mas a quarta estratégia de você criar um cronograma é você organizar um horário fixo. Por exemplo, todos os dias, você vai estudar das 8 às 10 da manhã. Ou pra quem trabalha, das 9 às 11, e você vai dividir em blocos menores, usando, por exemplo, a técnica Pomodoro. Você pode estudar 30 minutinhos, para 5 minutos, volta e mais 30 minutos de estudos e assim vai. Isso vai facilitar muito o cumprimento das tarefas e mantém a sua disciplina. Quinta estratégia, galera, que é bem interessante, é você se envolver com pessoas que estão estudando a mesma coisa que você. Fazer grupos de estudos, estudar em grupo é uma ótima ideia, além de deixar o seu aprendizado muito mais interessante. Você vai acabar se motivando mais, porque você não tá sozinho. Então a troca de ideias com o colega pode fazer você esclarecer algumas dúvidas e tornar o estudo mais dinâmico. Sem contar que quando você tá com outras pessoas, é mais fácil você se manter focado e cumprir os objetivos. Talvez isso não seja tão acessível para quem estuda EAD como é o meu caso, mas se você tiver a oportunidade, isso vai ser muito bom e vai fazer a diferença para você. Como eu havia falado para vocês, a sexta estratégia é a minha favorita, é o que mais funciona para mim e a sétima também, então chegamos nas duas últimas e eu vou falar para você. A sexta estratégia é para você se recompensar. Eu uso muito essa estratégia e funciona muito comigo. Eu falo assim para mim mesma, se você terminar aquele curso que você começou de HTML e pegar o certificado, você pode comprar aquele tênis que você tanto quer. Ou se você entregar todos os trabalhos dessa semana, você vai poder lanchar em determinado lugar. E eu me engano, galera, porque pode ser que muita gente pense assim, haja dinheiro para seguir essa estratégia. Chega lá, eu termino as tarefas e a satisfação é tão grande que eu vou lá e falo, você só vai comprar o tênis se você criar o seu GitHub e postar o seu primeiro projeto. Então assim, mereça até mesmo o que você já ia comprar. Não precisa ser coisas caras, pode ser pequenas recompensas por alcançar algumas metas. Isso vai te ajudar a manter a motivação ao longo dos estudos e funciona muito. A sétima estratégia, ela é muito legal também, funciona muito comigo, é você definir metas claras. Por exemplo, esse mês eu vou finalizar esse curso e então eu vou assistir pelo menos três aulas por dia. Ou esse mês eu vou conquistar dois certificados e vou postar no LinkedIn. Ela é dar um prazer tão grande você abrir o arquivo do seu currículo, você insere mais um curso ou você subir mais uma certificação para o LinkedIn. Eu sinto assim que eu estou fazendo algo de útil para a minha vida e é com uma felicidade muito grande. Então ter objetivos específicos e alcançáveis vai dar uma direção ao seu esforço e vai te manter motivado. Basicamente, crie metas mensais, crie metas semanais essa semana, quantas aulas você vai assistir por dia ou essa semana, quantos certificados você vai conseguir no final do mês, quais os cursos que você vai ter terminado. Isso vai dar uma clareza e vai te ajudar pra caramba. Não existe coisa pior do que você ser o seu pior inimigo e eu sei muito bem como é isso porque eu fui a minha pior inimiga por muito tempo. Quando você é preguiçosa, preguiçoso, procrastinador, fracassado, se sente estagnado, no fim das contas você só está sendo o seu pior inimigo e sendo vítima de si mesmo. Galera, não vim nesse vídeo dar dicas pra você beber 2 litros de água por dia, dormir bem, cuidar da saúde, sair dessa bosta que é o Instagram, tudo isso você já sabe. As estratégias desse vídeo elas são muito práticas, tipo assim, mão na massa. Então se você quer realmente mudar, volta esse vídeo e anota tudo, todas as sétimas estratégias que eu te dei aqui. Eu vou gravar um vídeo aqui pro canal falando mais sobre distrações, mais especificamente sobre redes sociais, então não se esquece de se inscrever aqui no canal e ligar o sininho de notificações. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, dado um boom na sua cabeça e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!